Se enrosca Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Desejo é fogo, navalha seca Quem é que não pula sempre de noite pra ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade E é só felicidade até o dia clarear Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de ir umas coisas assim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de ir umas coisas assim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de ir umas coisas assim Você é o meuzinho na chupeta, sem você fico carente, atropeço na solitão Contigo eu vou fundo, deito e rolo, de você eu não descolo, você é minha paixão Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de ir umas coisas assim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de ir umas coisas assim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de ir umas coisas assim Se enrosque a meu amor, se enrosque em mim Obrigado.